Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem? E por aí como é que tá? Final de semana agora eu tava lá em Itaperuna, Rio de Janeiro, dando curso pra galera. Não posso esquecer de agradecer que foi massa demais, tirando os carrabato que a gente pegou lá. Foi tudo top, maravilhoso, certo? E por isso que eu não tive tempo de postar o vídeo na quinta passada. Mas agora eu vou postar um vídeo pra vocês, que a gente teve um projeto aqui uma vez, pena que não foi pra frente, mas era numa TV local aqui, que a gente ia fazer uns programinhas de mergulho e tal. Então a gente teve esse episódio, a gente foi aqui na cidade de Santa Fé do Sul e a água não tava muito limpa, então acabou que não teve muita captura. Mas o vídeo é interessantíssimo, eu dou algumas dicas também, falo sobre respiração, alongamento, então se eu fosse você não perderia. Assiste aí, tamo junto, é nóis! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente está aqui em Santa Fé do Sul, cidade turística conhecida pelos tucunarés que tem por aqui. E a gente está pretendendo fazer uma pesca sub, para quem não conhece, a gente utiliza do arbalete para poder fazer as capturas. Então, aqui onde tem até uma câmera que eu adaptei para a gente fazer essas capturas, essas imagens. E a água parece que está bem legal. Está limpa na beirada, mas isso é uma coisa que engana bastante. Às vezes, no meio da água que fica o sedimento e aí no fundo, às vezes, não dá para enxergar direito. Mas na beiradinha está bem limpa, a temperatura está bem agradável e a gente vai ver o que tem para hoje. Me e minha garota, we got this relationship. A gente estava dando uma volta por aqui. E achamos uns galhos que geralmente é um lugar de tucunaré e um lugar meio promissor. I can get there when my eyes close, exactly 34 minutes after I pull out your driveway, you dialed my phone. Your paper bubble rock, a scripture cover Peter, and I'm changing my demeanor. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto